Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade. Agora assunto que também tem bastante relevância. Vamos falar de ativos imobilizados e depreciação. Anderson, você já não falou de depreciação? Falamos de lançamentos contábeis que envolvam depreciação. Mas nós vamos falar agora sobre um CPC específico de ativo imobilizado que também traz o assunto de depreciação. Nós vamos falar das características de um ativo imobilizado e vamos falar dos métodos de depreciação existentes ou aqueles que mais caem em prova. Legal? Então vem comigo na tela para a gente começar. Bom, deixa eu voltar aqui. Na verdade, eu sempre esqueci de apagar isso aqui, né? Então vamos lá. Bom, o ativo imobilizado está previsto dentro do CPC 27, pronunciamento contábil 27, que trata de ativos imobilizados. Basicamente, nesse CPC, descreve quais são as características de um item de ativo imobilizado. Não tem a intenção de, vamos dizer assim, restringir... Não, eu só posso colocar como ativo imobilizado esses itens. Não! Ou seja, ele define as características do ativo imobilizado. O seu custo de aquisição e a forma de depreciação, a base de cálculo da depreciação. Bom, basicamente, o ativo imobilizado é o item tangível. Nós falamos sobre isso nas primeiras aulas, né? O item que precisa ter substância física, precisa ser um bem incorpóreo, né? Ou seja, então esse ativo imobilizado, para ser considerado como tal, precisa ser mantido para uso na produção, considerando atividade operacional, no fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel, se for aluguel da atividade fim, ou para finalidades administrativas. E do qual espera-se utilizar por mais de um período. Ou seja, o imobilizado, ele é um bem, ou um direito de utilizar um bem, dentro da atividade fim da empresa, direto ou indiretamente. E do qual espera-se que for utilizar por mais de um período. Na maioria das vezes, de fato, o imobilizado tem uma longa vida útil, computador, veículos, máquinas e tudo mais, né? E também corresponde aos direitos que tem por objeto, bens corpóreos, destinados à manutenção das atividades da entidade, ou exercidos com essa finalidade. Inclusive, os decorrentes de operações, que transfiram a elas os benefícios, riscos e controle desses bens. Nós, lá no Balanço Patrimonial, falamos que os ativos arrendados fazem parte dos ativos imobilizados. Embora não seja um bem de propriedade da empresa, eu tenho ali o controle do uso, a geração de benefício econômico pela utilização daquele bem. Então, eu tenho o direito de usar um ativo imobilizado. Legal? Beleza? Bom, terrenos e edifícios são ativos, né? separáveis. Então, eles devem ser contabilizados separadamente. Porque, dificilmente, eu tenho um edifício que não pertence ao terreno. Não faz nem sentido. O edifício, ele é construído dentro do terreno. Só que o terreno, ele não é depreciável, né? Então, eu preciso separar o terreno do edifício. Porque, se eu quiser desconstruir aquele edifício, eu vou ter o terreno. Então, eu preciso identificá-los e contabilizá-los separadamente, até que os terrenos não são depreciáveis, né? Bom, algo importante, sobressalentes, peças de reposição, ferramentas, equipamentos de uso interno, são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um período. Então, ou seja, da mesma forma que os ativos imobilizados, que nós já conhecemos, se esses ítems aqui tiverem a possibilidade de ser usados por mais de um período, também são reconhecidos como ativos imobilizados. E a característica de imobilizado é que o benefício econômico gerado pela utilização do ativo imobilizado é pelo uso, não pela venda. Ou seja, não tem a intenção de vender imobilizado. Posso até fazer isso em algum momento, mas é pelo uso. A geração de benefício econômico pelo uso desses itens. Bom, custo de um ativo imobilizado, né? Ou seja, o custo de um ativo imobilizado só será reconhecido como um ativo se for provável a geração de benefícios econômicos, se o custo pudesse ser mensurado de forma confiável. Em relação ao custo, não podem fazer parte do custo imobilizado custo de abertura de nova instalação, custo incorrido na introdução de novo produto ou serviço, porque isso é propaganda, atividade promocional, isso é despesa. Custos de transferência das atividades para novo local, para nova categoria de clientes, incluindo custos de treinamento, custos administrativos e outros custos indiretos, porque tudo isso aqui são despesas. Não tem relação com a aquisição efetiva ou colocação em prática de funcionamento daquele ativo imobilizado. Então, diante disso, a gente sabe que os ativos imobilizados sofrem depreciação. Estão sujeitos à depreciação no decorrer da sua vida útil. E a manutenção adequada desses ativos não interfere na aplicação da depreciação. Ou seja, todo ativo imobilizado está sujeito à depreciação. Ou seja, e a depreciação, na verdade, ela é o quê? Ela é a perda da capacidade daquele ativo imobilizado continuar gerando benefício econômico. E sabemos que a manutenção periódica não interfere na aplicação da depreciação. Somente gastos que resultem em aumentos de vida útil, como nós comentamos em outro bloco. Bom, a depreciação precisa ser apurada mensalmente. E em que momento eu apuro em que momento eu apuro o início da depreciação? Isso aqui é muito importante, tá? Quando o item se tornar disponível para uso. Não quando eu compro, quando estiver disponível para uso. Por quê? Porque às vezes eu compro uma máquina, mas falta instalar, falta configurar. Então, não está disponível para uso. Somente quando estiver disponível para uso, eu posso começar a depreciação. Beleza? O que acontece? Não tem relação com o uso efetivo. O uso efetivo é o seguinte, olha. Vamos imaginar que no dia 1º de novembro eu comprei a máquina, só coloquei em condições de uso no dia 15 e passei a usar efetivamente no dia 30. Então, no dia 15, no dia que eu coloquei em condições de uso, ela vai passar a ser depreciada. Legal? Beleza? O valor depreciável de um ativo vai ser o quê? Vai ser o valor do custo de aquisição menos o valor residual. O que é o valor residual? O valor residual, na verdade, é o valor do qual se espera que aquela máquina, que aquele ativo, será vendido no final da sua vida útil. Então, é uma estimativa de valor de venda. Então, pegar o custo de aquisição menos o valor residual. Então, ou seja, custo a ti imobilizado, ou seja, qual o custo de imobilizado? É o preço pelo qual comprei, mais impostos não recuperáveis, menos impostos recuperáveis, mais gastos para instalar aquele imobilizado, mais os gastos para deixar aquele imobilizado em condições de uso. Beleza? Menos o valor residual. O valor residual é justamente o valor de venda futura, estimada por aquele ativo imobilizado. Então, custo menos o valor residual é igual ao valor depreciável. O valor depreciável é a base de caldo de depreciação. Legal aí? Beleza? Bom, então, se eu comento com vocês aqui que a depreciação se inicia no momento que estiver disponível para uso, quando cessa a depreciação, a depreciação cessa ou quando o item do ativo for mantido para venda, porque aí já não é mais uso da empresa, ou nada tem que ele abaixar do que ocorrer primeiro. Ou seja, então a depreciação só cessa nessas situações. Ele não cessa se ele estiver ocioso. Não, assim, ah, não estou usando ali. Não, ele vai continuar depreciando, principalmente se eu for utilizar o método linear. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, de acordo com os métodos de depreciação para uso, se eu não estiver usando, não estiver produzindo aquele ativo, a depreciação vai ser zero. Porque vai depender do método que eu utilize para poder fazer. Se for linear, e estiver ocioso, vou continuar depreciando. Agora, dependendo do método que eu vou usar, no momento em que ele não estiver sendo usado, não vai ser depreciado. Se eu usar muito, deprecia muito. Se eu usar pouco, deprecia pouco. Então a gente vai falar sobre os métodos de depreciação daqui a pouquinho. E em função de suas características, alguns itens de ativo imobilizado não deverão ser depreciados. Como exemplos de bens que não se encontram sujeitos à depreciação, tem aqui os terrenos, bens de natureza cultural e sujeitos à exaustão. Legal aí? Beleza? Bom, aí o que acontece? Essa estimativa de vida útil do ativo imobilizado para fins de apreciação, ele não pode ter relação com a legislação tributária. Porque a nossa legislação tributária te obriga a depreciar o imobilizado por percentuais específicos para fins de tributação, para fins tributários. Mas para fins contábeis, é a vida útil estimada pela empresa. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então essa vida útil estimada pela empresa, que vai ter como consequência a depreciação mensal, ele é definida por vários motivos. Desgaste físico, geração de benefício econômico, limites legais contratuais, porque às vezes eu estou arrendando um bem e depreciando aquele bem arrendado. Então seja, se eu não tiver a intenção de comprar aquele bem, eu vou depreciar no máximo com base no contrato, com base naquele período que eu vou ficar com o bem. obsolescência tecnológica. Então, ou seja, a estimativa de vida útil tem que ser feita pela empresa, pela experiência que a empresa tem e com a perspectiva de geração de benefício econômico ou a vida útil daquele equipamento. Então, ou seja, e algo muito importante, não é porque o meu concorrente tem uma máquina de depreciar em 10 anos e eu compro a mesma máquina e eu preciso depreciar em 10 anos. Ou seja, que às vezes a forma de utilização da máquina do meu concorrente é diferente. Então por isso tem que ser a vida útil econômico esperada pela empresa. Beleza? Show de bola? Então o valor depreciável ele deve ser alocado de forma sistemática, ou seja, a ideia é uma vez eu encontrei a base de cálculo que eu faça isso de forma sistemática durante a vida útil estimada. Claro e evidente que por se tratar de uma vida útil estimada vai ser necessária uma revisão dessa sua vida útil. Então seja, tanto o valor residual que é estimado quanto a vida útil que também é estimada devem ser revisados pelo menos ao final de cada exercício. Se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, ou seja, eu estimei 10 anos mas agora percebi que são 8. Então essa mudança de estimativa contábil ela deve ser reconhecida através de um CPC específico chamado de política contábil mudança de estimativa e retificação de erro. Mas não tem muito problema, a questão é eu estimava 10 anos de vida útil com depressão 10% ao ano. Papapapapapá se eu terminar o período pode não, na verdade a vida útil é de 8. Então eu vou pegar essa nova vida útil e vou fazer novo cálculo dali pra frente. Aí eu vou ter que analisar se o valor residual vai mudar também, enfim, isso é uma mudança de estimativa contábil. Legal aí, beleza? Bom, então olha que interessante, de acordo com o CPC 27 que é o pronunciamento contábil que trata de imobilizado se houver um imobilizado que possua peças individuais com custos individuais significativos em relação ao custo total eu preciso depreciar separadamente cada peça dessa. aí a própria a própria norma o próprio pronunciamento dá um exemplo do avião o avião é todo montado são várias peças que existem vamos imaginar que uma empresa compra uma aeronave por 1.200.000 reais só que o motor só o motor custa 200.000 só que o motor é a parte que deprecia mais rápido o motor tem de 5 anos o restante do avião 10 anos então se eu puder identificar separadamente cada peça eu vou depreciar o motor em 5 anos e o restante do avião em 10 então vou dividir 200.000 por 5 vai dar 40.000 e vou dividir 1.000.000 por 10 que vai dar 100.000 reais então se a entidade puder separar individualizar isso ótimo se não puder vai fazer tudo de uma maneira só de uma vez só ó depreciação fiscal e societária então seja a nossa lei de gestão tributária ela define alguns percentuais de mobilizado para fins tributários mas para fins contábeis é a vida útil estimada essa diferença de estimativa é acertada na apuração do imposto então anteriormente a vigência da lei 11.638 a depreciação era calculada de acordo com os critérios estabelecidos na legislação fiscal já que não havia outro parâmetro vigente após a publicação dos novos textos legais foi estabelecido que as depreciações e amortizações dos bens imobilizados devem ser efetuadas tendo como base a vida útil econômica do bem vida útil econômica do bem no entanto para fins fiscais ainda devem ser utilizadas as taxas determinadas da legislação então para fins fiscais vários percentuais para fins contábeis vale a vida útil econômica então por exemplo para vocês terem uma ideia a nossa legislação determina que o edifício obrigatoriamente tem que ter vida útil de 25 anos cara mas tem edifício aí que tem 30, 40, 50 anos de uso marcas e equipamentos 10% ao ano 10 anos de apreciação instalações 10% ao ano móveis e tecidos 10% ao ano computadores 20% ao ano veículo 4% ao ano então são determinações para fins tributários legal aí beleza métodos de apreciação então os métodos devem ser compatíveis com a vida útil e devem ser aplicados uniformemente até para fins de comparação tá então os métodos mais utilizados não vou dizer aqui que são todos eles possíveis mas sem dúvida mais utilizados mais cai em prova o método das quotas constantes que é o método linear o método das somas dos dígitos que é o método decrescente e o método das unidades produzidas que ele vai sendo proporcional à quantidade produzida bom o método das quotas constantes é o método linear ou seja eu mantenho a linearidade de apreciação independentemente da minha produção então você utiliza-se uma taxa de apreciação constante durante a vida útil do ativo caso o seu valor residual não se altere porque a base de cálculo da apreciação é o quê? custo menos valor residual a depreciação calculada dividindo-se o valor do valor depreciável pelo tempo de vida útil do bem sendo representada pela seguinte forma então a depreciação vai ser valor do bem menos valor residual vezes a cota o que é a cota? a cota vai ser 1 dividido pelo tempo de vida útil do bem então por exemplo se eu tenho a perspectiva daquele item durar 10 anos 1 dividido por 10 vai dar 10% então vamos explicar por 10% então 10% a cada ano ou valor do bem menos valor residual dividido pelo tempo de vida útil dá no mesmo ou seja multiplicar por 10% ou dividir por 10 dá no mesmo multiplicar por 0.20 e dividir por 5 dá no mesmo beleza aqui? então exemplo uma entidade pretende realizar a apreciação de um bem utilizando o método das cotas constantes comprou o ativo por 10 valor residual de 2 então a base de cálculo da apreciação é de 8 e ela estimou a vida útil em 5 anos ou seja ou multiplico 8.000 por 20% ou divido por 5 vai dar no mesmo então ou seja custo do bem 10.000 valor residual 2 10 menos 2 8 8 é a base de cálculo de apreciação valor depreciável vida útil estimada 5 anos ou 60 meses porque na prática a depreciação é por mês ou seja depreciação constante ao ano 20% ao ano então seria ou dividir 8.000 por 5 vai dar 1.600 ou multiplicar 8.000 por 0.20 também vai dar Olá meus amigos minhas amigas inicialmente eu peço licença a vocês eu peço desculpa pois interrompi os seus estudos mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá com cursos nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis tem curso até de 20 reais que é a parte de conhecimentos básicos que é a língua portuguesa mais aquela parte de legislação temos 2 cursos específicos assistente de administração completasso e um supercurso básico de técnico de contabilidade qualquer um desses cursos eu garanto para você se você estudar pela nossa metodologia estudar assistir as nossas videoaulas garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado só depende de você bacana maiores informações tem um link aqui clica lá conversa com o nosso pessoal do atendimento que eu tenho certeza que você não vai se arrepender espero vocês forte abraço tchau 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 tchau